Neste capítulo temos dois temas, a lei relativa aos nazireus e a fórmula da bênção com a qual os sacerdotes deveriam abençoar o povo. Esta bênção é uma das porções mais valorizadas pelos judeus, como deveria ser com maior razão pelos cristãos. A palavra nazireu é derivada de uma raiz que significa separar. O voto nazireu era um voto voluntário que um homem ou uma mulher podiam fazer por um período específico de tempo. A Mishnah afirma que um voto de nazireu poderia durar até 100 dias, mas o período normal era de 30 dias. Em certos casos especiais, alguns eram nazireus por toda a vida, como por exemplo Samuel, Sansão e João Batista. O voto do nazireu continha três estipulações. Número um, ele não beberia nem comeria o fruto da videira, incluindo vinho, vinagre, licor de uva, umas frescas ou secas. Número dois, o cabelo não seria cortado. Número três, não deveria se aproximar de pessoa morta. O vinho fala da falsa felicidade humana. O cabelo comprido é um símbolo de humildade. Uma pessoa morta causa profanação. Finalmente, no capítulo, temos a bênção sacerdotal. Esta passagem nos dá a solene bênção que Deus ordenou para a despedida do povo no final do serviço diário. A repetição do nome Jeová três vezes expressa o grande mistério da divindade. Três pessoas, mas um só Deus. Podemos dizer que as expressões nas diferentes cláusulas correspondem aos três ofícios do Pai de abençoar e nos manter, do Filho para nos mostrar graça e do Espírito Santo para nos dar paz. E desde que a bênção pronunciada pelos lábios de um ser humano derivou sua virtude, não do sacerdote, mas de Deus, a segurança encorajadora foi acrescentada. E eu abençoarei vocês. É meu desejo que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.